Emery ameaça o rival. Se alguma coisa acontecer com a Scylla, eu mato você. Buran não se deixe intimidar. De onde eu venho a morte sempre foi um vizinho bem próximo. E este confronto pode acabar mal. O que foi isso? Mamãe, me deixa sair! Scylla! Nesta terça, logo após o Jornal da Band, Scylla.